Fala galera, quem fala? Eu sou o Zanin, aqui pra vocês mais um vídeo e bom pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez Aqui no... Hoje é dia 25, Natal e Feliz Natal pra todos vocês Hoje eu estou aqui num vídeo pra mostrar todos os meus presentes de Natal Então, bora pro vídeo Começando com esses dois jogos aqui Dois jogos O FIFA 2019 Que eu nem abri ainda O PES 2019 também Ah, e amanhã, dia 26, vai sair um vídeo Vai sair, na verdade, dois vídeos Um começo da Master Liga e o outro Também começo de Rumo ao Estrelato Pra quem não sabe Eu fiz um vídeo de Rumo ao Estrelato aí Que eu comecei no Havaí, só criei meu personagem E o meu videogame é 360 O meu Xbox 360 Tipo, começou a não entrar mais nenhum jogo Então não tinha como eu trazer pra vocês Eu até repensava em trazer O dia que eu fui gravar Aí eu vi que não tava funcionando Testei todos os meus jogos Até jogo que eu nunca tinha É... Usado, testei Sem nenhum risquinho E não funcionou Outro presente Ah, então Foi o Playstation 4 Eita Que eu não sei se dá pra vocês ver Mas é o Playstation 4 Slim Playstation 4 Slim Vou ver se eu consigo achar a caixa dele aqui Ó Tá lá em cima Lá em cima Lá não dá pra pegar Junto com a caixa do Xbox 360 Como tá aqui Mais ou menos quebrado Eu não vou Eu vou colocar na caixa Só funciona o Youtube e o Netflix Eu também Ó Os controles aqui Tanto é que o Meu irmão, ó Tava jogando ali, ó Ele tava jogando rumo ao estrelato dele E se vocês quiserem que eu traga Vídeos aqui com o meu irmão Coloquem aí nos comentários Se inscreva no canal e deixa o like Que é o controle Do Playstation 4 Um O outro Deixa eu ver o que eu mais ganhei Ah, e uma Essa camiseta aqui que eu tô usando, ó Deixa eu ver Ó Aqui da Juventus É do meu irmão Não é minha não Ele também ganhou de Natal Vou ver se eu acho aqui a camiseta do Barcelona Que eu ganhei É que ela ficou grandinha E aí meu pai vai trocar Não sei se ele Colocou na sacola pra trocar É, acho que ele colocou Ó, não Mas esse daqui não foi uma presente Mas olha a chuteira que o meu irmão ganhou Olha que linda Mano, é muito bonita E aqui, e hoje Hoje mesmo Vai sair um vídeo mostrando todas as chuteiras Minha e do meu irmão Então galera Esse foi o vídeo Ah não Esse não foi o vídeo não Também Ganhei Uma Ó Essa meia aqui Da Juventus Ó Que meu primo foi pra Itália e comprou E não é só isso que veio da Juventus Também Uma Faixa de capitão Aqui ó Eu vou tirar ela do meu braço Só deixa eu apoiar vocês Aqui Aqui ó Não precisa nem tirar De capitão Pode ver que não é coisa da blusa Ó Tiro toda a blusa aqui Aqui E comenta aí se vocês querem ver O Eita Pega O tripé caiu Aqui Vou Apoiar de novo Aqui Comenta aí se vocês querem É Vídeo Vou ver aqui Vídeo do FIFA 19 aqui Vocês podem ver que tá lacradinho Não abrir Não dá pra abrir Tá com Tá com O plástico Dá até Dá até o reflexo aqui do plástico É Então É É que eu vou procurar aqui Tá vendo Ó E se vocês quiserem que eu traga também com outras pessoas Que eu tenho fone aqui de falar com outras pessoas No PS4 Deixem aí nos comentários Eu Deixem aí Ah E tem um chocolate Daqui Que Vem junto com A faixa de capitão Só que Meu irmão e meu primo já comeram tudo E a gente Nós estamos em três Ganharam A gente ganhou os três O meu primo Meu primo Ele tá aqui E não tá O negócio dele tá na casa dele Então ele comeu Do meu irmão E o meu tá lá na geladeira Só eu que como Porque Eles não Eles não gostam lá Que come o meu Aí Então Acho que esse foi o vídeo Né Então Deixa eu passar É Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva no canal E Falou